Olá Marombeiros Refinados, eu sou o Leandro Host e já era a hora do Hugo da Horsepower Pro ter uma parceria refinada, né? Cupom HOST10 já tá valendo pro horsepowerpro.com.br O link tá aqui na descrição do vídeo. Se você tá precisando daquele presentinho de Natal pra sua fêmea ou mesmo pra você, não perca esta oportunidade. Parabéns, viu Hugo, pela sua parceria. E aqui nós temos... E o tema de hoje é este mano aqui, Alexis Rivera, o mano que não é o mais famoso, não é o mais querido da galera, não é o maior. E por quê? Por que que ele tá aqui hoje no canal dos Marombeiros Refinados? Porque ele merece toda a nossa consideração que o homem está sempre na secura de um deserto. Ele é um dos caras que se apresenta mais seco ultimamente, apesar de não ter o tamanho de um mamute. E é por causa disso que ele nunca está assim, por enquanto, né? Porque ele acabou de começar a carreira profissional dele. Começou a carreira em 2018, se eu não me engano, ele tirou o Procard em 2014. Aí ele deu um tempo, respirou fundo, vamos ver se é isso mesmo que eu quero. E aí agora ele tá no circuito profissional e ele já participou de algumas competições, inclusive tendo vencido o Tampa Pro em 2018. Foi uma competição bem forte e foi vice-campeão do Vancouver Pro em 2018. E aí ele tá muito seco sempre. E essa secura aqui da década de 90 é uma coisa que a gente raramente vê hoje. Todo lugar que o humano contrai, fibra. Aí a gente olha, quadríceps, fibra, deltóide, fibra, peitoral, fibra, tudo fibra. Tudo fibra. E isso aqui é muito refinado, isso é muito impressionante. Opa! Se cai green e vê essa foto aqui, segurando a espada na mão, Que perigo, hein, Alexis? Não, não vamos deixar ele ver não. Passa pra frente. Aí eu aqui fazendo uma comparação, fazendo uma comparação, numa foto que a gente vai também utilizar como forma de comparação, este mano aqui ao lado de Lucas Osladil. Um cara também muito refinado que compete 6, 7, 8 vezes por ano. Lucas Osladil não tem medo de palco. Esse mano tá sempre na trinca. E também um dos caras mais trincados dessa geração. E aqui a gente vê que eles são mais ou menos, né, da mesma categoria de tamanho. São caras grandes, bodybuilders profissionais. Os dois figuram no Olympia, mas eles não tem o tamanho, volume muscular suficiente pra bater de frente com os caras até da sexta colocação, né? O famoso Top 6. Aqui a gente vê algumas imagens dele posando. Eu nem sei quando é que foi esse show aqui. E ele também não diz. Então ele fala aqui todos os sacrifícios, não sei o que. Você tem que se sacrificar pra caralho mesmo, porque são pouquíssimos minutos de palco e você quer mostrar o seu melhor. Presta atenção no mano posando. Todo lugar fibra, bicho. Tudo fibra no cara. Peitoral, deltóide, tríceps, quadríceps. O mano é uma fibra ambulante e merece estar aqui no canal dos Maromeiros Refinados. Quero deixar aqui também salientado que entre hoje e amanhã, nos principais propulsores de podcast, o segundo episódio de A Refinaria Maromba, o nosso podcast, vamos falar sobre soja. Se você comer muita soja, vai... Opa! Teve uma tentativa de mumpose aqui que eu vi, hein, Alexis? Rapaz, que perigo isso aí, cara. Se você comer muita soja, vai ficar a ter tudo? Essa é a principal questão do nosso podcast e nós vamos responder a essa e muitas outras questões a respeito deste vegetal tão consumido pelo mundo. E aqui a gente tem a sequência vitoriosa de Alexis Rivera no Tampa Pro em 2018. E em 2018 mesmo, ele ficou acho que em 11º no Olímpia. E ano passado, será que ele não competiu? Espera aí que eu vou dar uma pesquisada. É isso aí, não competiu. Então ele tirou aí mais um ano de descanso para o seu corpinho, né? Não sabemos porquê, eu não vi nada a respeito. Mas, de qualquer forma, ele competiu então. Acabei de ver a primeira vez que ele competiu na Liga Profissional. Tirou o Procard em 2014. Competiu na Liga Profissional em 2016, no Tampa Pro, nessa mesma competição que ele venceu aqui. Em 2016 ele ficou em 2º, 2017 não competiu e 2018 ficou em 1º aqui, 2º no Vancouver Pro. E o último campeonato foi o Olímpia, foi 11º. E aí tirou mais um ano de folga. Então ele é um mano que compete 1 para 1, compete 1 para 1. Ele que tem, anotei aqui, 1,80m. No palco, 108kg, 37 anos. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Veja o link do Hugo aqui na descrição do nosso vídeo. E acompanhe o podcast Refinaria Maromba no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e mais uma penca toda. Muito obrigado, fiquem com a gente e até o próximo.